Oi pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu vou mostrar um pouco para vocês das minhas orquídeas, como elas estão. Eu quero mostrar principalmente a incimbídeo, gente, porque teve escrita do FNAC que falou, Maria, o que eu faço? Minha incimbídeo está queimando. Gente, quando elas ficam expostas demais ao sol, elas queimam mesmo, tá? Então tem que molhar mais vezes, tirar ela de onde ela está, colocar em outro lugar que tenha mais sombra. Para as minhas, elas pegam aqui sol até umas 10 e meia, 11 horas, no máximo. Depois disso, sol de meio-dia, elas já não pegam mais. Eu sempre falei para vocês que a incimbídeo, elas têm que pegar sol, mas elas têm que pegar sol na parte da manhã ou no finalzinho da tarde ali. Elas não podem ficar em constante sol direto ali, principalmente sol de meio-dia, porque queima, gente, queima muito. Então, assim, tenha cuidado. Agora a gente está na época de verão e tem a época de quê? De floração. Então vocês olhem a orquídea de vocês, se as de verão não está com haste floral, tá? As minhas aqui, eu já notei que elas estão apontando haste floral, ó. Pelo menos essa daqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é um haste floral, ó. Tá vendo? É que está molhada ali, mas, ó, aqui também é outra hastezinha floral, ó. Tá vendo ali? É uma haste floral. Então, nesse vaso aqui, está dando duas hastes floral. Então, assim, muito cuidado com elas, quando elas estão com haste floral, para vocês não encostar e quebrar, porque as hastes florais, quando elas nascem, elas são bem fininhas, depois que elas saem dali do dentro, né, dessa casquinha. Então, elas ficam bem fininhas. Então, qualquer coisinha que você encostar, você quebra. Tá? Então, assim, eu, quando ela crescer um pouco mais essa haste, eu vou botar ela para dentro de casa, né, porque está acontecendo algumas coisas, aí eu não posso deixar ela aqui fora. Mas, quando ela tiver, só quando a haste floral estiver maior, enquanto ela estiver escondidinha ali que ninguém vê, aí eu vou deixar ela aqui, tá? Mas depois, quando eu for colocar ela para dentro de casa, eu vou mostrar para vocês. Então, eu vi aqui, ó, que nenhuma das outras deu, não está com haste floral. Pode ser que esteja apontando ainda, porque as hastes floral, elas saem bem no cantinho, gente, do broto. Então, tem umas que quando a folha, ainda tem folha, elas saem fora, tem outras que saem dentro da folhinha. Então, assim, tenha cuidado com a queimadura nesse verão, né? Tipo, agora é uma da tarde, aqui já não pega mais sol, desde as 11 horas não está pegando mais sol, né? Eu botei os dendróbios ali, ó, na frente. Gente, eu quero mostrar para vocês o tamanho desse dendróbio, tá? Eu estou adubando ele só com babosa, né? E olha, aqui para cima, o tamanho desse dendróbio, né? Teve um escritor que falou, se os meus dendróbios, eles iam crescer mais que isso, gente, eles crescem conforme você coloca ele no lugar e você não troca mais. Ele vai se adaptando ao lugar, tá? Então, se eu botei os dendróbios ali na frente, que eles precisam de mais claridade, de mais sol, eles aguentam até o sol de meio dia. Tem dendróbios que ficam o dia todo no sol, depois que ele está adaptado, eles ficam muito bem, tá? Então, não tem problema com o sol, né? Esse aqui, ó, também já está crescendo muito. Conforme a claridade que vocês dão, ele cresce bastante. Aí eu botei os dendróbios ali na frente, que eles precisam de mais claridade. Aí sim, vídeos aqui, tá? A minha... Gente, a minha olho de boneca aqui desse vaso, eu estou tendo problema com ela, por quê? Porque ela teve ataque de formiga. Gente, encheu o vaso de formiga, eu tirei ela do vaso, coloquei tudo de novo, matei as formigas. Mas, olha, os caramujos veio também, ó, comeu a pontinha, essas pontinhas que eu ensinei pra vocês, como é que vocês fazem pra cortar. Corte, não deixe, é muito feio. E esperar a brotação nova que vai sair, né? Aqui eu tenho algumas plantas que eu sempre deixo. Gente, ó, você misturar, não tem erro. Se misturar, terra, planta com terrestre, tá? Vocês pegam as que estão na pedra brita e junta com as que estão com terra, não tem erro na umidade, tá? E assim, ó, tá muito quente. Gente, a gente, eu não sei na cidade de vocês, mas aqui em Florianópolis, as escritas que moram aqui sabem que, assim, ó, gente, qualquer serviço que a gente vai fazer, a gente fica transpirando. O suor parece que tá descendo pelas costas. De tão quente que tá. Então, assim, ó, mole elas, tá? Ah, Maria, mas se eu molhar demais... Gente, não tem molhar demais. Agora no verão tá muito quente. Elas precisam de... Orquídea que pega sol, elas precisam de água. Então, mole todos os dias, de preferência a tardezinha ou então a noite, tá? Eu sei que a noite, a tardezinha, assim, pra quem trabalha é mais difícil. Mas se tiver a oportunidade de molhar a noite, molha, assim, que você chegar do trabalho, pra elas ficarem fresquinhas, né? Porque se não, ó, aqui eu tenho a minha de inverno, aqui ela tá bem bonita, ó, tá com a brotação linda ali. É natural as folhas secar, né? E cair, nunca arranque as folhas, tá, gente? Deixa as folhas delas secar naturalmente, depois ela mesmo descarta, ó. Tá vendo? Elas... Olha o vegetal dessas orquídeas. Então, assim, ó, tenha muito cuidado, né? Eu tô bem feliz com elas, assim, ó, apesar de elas estarem em uma localidade. E que elas pegam luminosidade o dia inteiro, elas pegam claridade, elas pegam a ventilação. Daquele lado ali tinha uma árvore que parecia simbide, mas não era. Eu podei ela porque os meus dendróbios, eles estavam pegando pouca claridade ali por conta daquela planta. Então, eu cortei, ficou mais livre, ó. Tá vendo ali? Eu só deixei lá no canto um pouquinho, ó. Tá vendo? Perto do pé de mamão. Aqui são minhas catileias que eu plantei. Aqui é o meu arranjo, né, que eu fiz. Gente, agora ela tá soltando várias brotações, ó. Vocês estão vendo? Olha o enraizamento disso aqui, ó. Tá vendo? Então, assim, ó, plantou num toquinho, elas vão ficar feias no início, mas depois elas ficam maravilhosamente lindas, tá? Elas soltam brotação e dá tudo certo, tá? Eu tô bem feliz com o resultado, porque, ó, brotação nova. Então, essas brotações, elas vão se reproduzindo e daqui a pouco você vai ter um tronco cheio de catileia, entendeu? Então, assim, cuide com amor, né? Se a sua orquídea queimou ou levou uma queimadura do sol, não corte a folha, tá, gente? Eu peço que não corte. Deixe ela descartar sozinha. Ela vai se reproduzir, vai dar novas folhas e vai... Gente, desculpa o barulhão, porque a gente grava aqui na rua, eu tô aqui fora, então o barulho da rua, né, impede a gente, às vezes, de falar. Não corte, deixe elas descartarem sozinhas, porque ela vai puxar o resto do nutriente que tem nessa folha e aí ela vai descartar sozinha, tá? Não se preocupe se a icimbida de vocês amarelou um pouco por causa da temperatura do sol, porque teve uma escrita que falou, Maria, sua icimbida é tão verdinha, é um vegetal tão lindo, gente, mas é porque ela pega o sol só que ela precisa. Eu não dou nada a mais, entendeu? Então, assim, elas pegam o sol até 10 e meia, 11 horas ali, dependendo do sol que tiver no dia, e deu. Ela não vai pegar sol de meio-dia e à tarde também elas não pegam mais, tá? Por isso que elas ficam assim. Esse é o vídeo de hoje, fiquem todos com Deus. Eu espero que eu tenha explicado bem pra vocês. vejam as orquídeas de vocês se não tá com brotação, pra vocês não perder, né? Porque as icimbidas são orquídeas que elas desenvolvem as brotações de haste floral ali e logo ela já tá até com o botãozinho formado e muitas das vezes a flor aberta e você nem percebeu, porque quando bota muito junto assim, é bem difícil de você identificar. Eu só fui olhar, eu só vi que essa tava florida porque eu fui ver em cada vaso e ela tá logo com duas hastes floral, tá, pessoal? Então tô bem feliz, que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.